Exatamente, eu devo muito a cada um daqueles que existem lá, porque aprendi muita coisa, fui muito incentivado, e eu resolvi, há muito tempo, eu tinha um projeto de construir uma galeria dos pioneiros do Dertins de Parais do Tocantins, e esse projeto, ele ficou na minha cabeça, e ficou, quando foi no ano passado, eu, juntamente com algumas parcerias, consegui que ele se tornasse realidade, então inauguramos ali um acervo com mais ou menos 70 fotografias de pessoas que já morreram, de pessoas que ainda estão no nosso meio, porque foi uma forma que eu encontrei de valorizar cada um daqueles que passou por ali, porque o Dertins, que anteriormente chamava Crisa, foi quem desbravou essa região do Vale do Araguaia, não existia estrada naquela época, assim eles me falavam isso, então foi quem possibilitou que o desenvolvimento chegasse aqui, porque eles foram os candangos dessa história. Que bacana, são quantas pessoas estão lá nessa galeria? Aproximadamente umas 75 pessoas. Muita gente, né, Tony? Muita gente. Acho que nós não temos imagem, né, Paulo, da galeria por aí não, né? Então a gente coloca aqui, mas que bacana esse trabalho, e que bacana você ter despertado para isso, de valorizar essa memória, Tony. E aí essa galeria, onde é que está, Tony? Essa galeria se encontra ali na Ajeto, e ela... Ajeto de Paraíso, né? De Paraíso, Ajeto de Paraíso, que é o antigo Dertins. O povo fala Ajeto, mas é o Dertins, aquela empresa que mexe com estradas e rodagens. Então ela está lá de portas abertas para quem quiser conhecer a história dessas pessoas que legaram as suas vidas para que essa região fosse hoje esse polo bonito do desenvolvimento, essa fronteira da soja. Essa aí é a galeria. Vários aí já partiram, né? Não estão mais no nosso meio, mas deixou a sua contribuição. Que era a Crisa, né? Era o Crisa. Crisa, você sabe o que é que se... Chama Consórcio Rodoviário Intermunicipal. Que bacana, que bacana. E aí você teve que fazer uma grande pesquisa aí, né, Tony? Identificar quem são as pessoas. Foi eu... Comecei a percorrer a casa de cada um deles, ligando. Muitos deles não residem mais aqui em Paraíso. E através dos contatos eu consegui as fotos. E fizemos esse trabalho que foi muito valoroso para eles. Muitas pessoas se emocionaram, choraram no dia lá da inauguração. Muitos aqui que estão na galeria estiveram presentes na inauguração? Muitos estiveram presentes. Inclusive, aquele autor do projeto que trouxe o Crisa para Paraíso, que foi o senador Totó Cavalcante, estava presente, se emocionou muito. Ele que trouxe o Crisa. E a primeira dama, a dona Maria Bandeira, que foi a pessoa responsável pela área, a doação da área. Então, o município doou... Já naquele local? Já naquele local. O prefeito era o Benedito Bandeira. Então, ele fez a doação... Ah, isso em 1980, por aí. 82. De 80 a 82. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti